E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a um vlog aqui no canal da Bibi E mano, como né, eu perdi no Skyros pra ela ontem e eu resolvi meio que cumprir o desafio hoje aqui E bom, o desafio pra quem não sabe qual que vai ser, vai ser eu tomar isso aqui galera, assim, pimenta Molho de pimenta que mano, é muito ruim, muito, muito ruim Mano, pimenta já é ruim, imagina tomar um molho de pimenta assim e tal assim Mano, não é muito ruim galera, sério, é muito ruim Então velho, como eu sou homem né, um cara muito, muito, muito macho Eu vou resolver cumprir esse desafio aqui, porque velho, eu sou homem galera, eu sou homem, eu tenho que cumprir o bagulho, tá ligado? Então mano, já vai deixando o like aí no vídeo da Bibi, que é muito importante, né? Se inscreve no canal dela, meu canal também tá na descrição, tamo junto, então é nóis, vamos cumprir o desafio Bom, como vocês estão vendo aqui né, um molhinho de pimenta aqui e tal, não sei nem que molho é esse Só achei esse molho aqui ali de cima da geladeira e peguei Então, eu não sei se é ruim ou se é bom, mas né, tudo aqui é de pimenta é ruim Ó, catei aqui uma colher qualquer, calma aí Ó galera, tá aqui, o bagulho tá aqui mano, o bagulho tá aqui Calma aí, nossa mano do céu, calma, pera aí Bom, me chamem de senhor zóio, porque o cara aqui tá fazendo seu desafio Uma hora é sabonete, uma hora é pimenta, negócio que vai ferrar muito Mas vamos galera, vamos Mano do céu, caralho Mano Putzinha, ó Nossa Nossa, tiozão, foi uma colher inteira mano Mano, olha isso aqui, eu tô lacrimejando velho Caralho galera, e não pode beber água mano, por que não pode beber água, por que? Falou que piora o negócio, mano, tá queimando muito, só que vocês não tão ligados Tá queimando muito meu corpo, mano, minha boca inteira tá queimando muito Mano, olha aqui, eu tô chorando velho, eu tô chorando, olha aqui Eu não tô brincando mano, é muito, muito ruim mesmo Mas galera, mano, cumpri o desafio Tomei uma colherada de pimenta Dessa maldita aqui, ó Mas é nóis galera, como eu disse, deixa um like no vídeo Se inscreve no canal da Bibi No meu canal tá na descrição, tamo junto, falows E deixa um like no vídeo Fui! Fui!